Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui está aqui novamente, trazendo mais um vídeo pra vocês. Família, eu tô aqui na conta do Gregório. A Gregório é sempre me ajudando aí, zerando tudo, cara, é bem burguês. Então deixa o likezão aí, Gregório. Tamo junto. Um abraço aí pra você e seu clã. Obrigado por trazer. Ele zerou mais um evento aqui com essa skin, mano, e tá muito bonita. Eu vou falar quanto que ele gastou, como é que foi, mostrar uma gameplay pra vocês verem, tá bom? Então, primeiramente, copia, se você puder deixar aquele likezão aí, vai fortalecer muito, fechou? Então, let's bora pro vídeo. Família, o Gregório, ele tava com 8 mil e alguns quebrados, aí ele decidiu zerar o evento, ficou com 3,600. Então, basicamente, ele gastou 5 mil code points. Vamos ver aquele game, ó? Então bora. Primeiro tem a Sanaga. Essa esquina tá muito bonita, parece de roleta, tá? Pegou a SM10, chama Bissal, também. Pegou essa Rádios aqui, que tá bem bonita. E vários outros eventos que vocês conseguem ver aí. A próxima roletada seria já um prêmio mais caro, como vocês podem ver ali. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. E ele zerou. E vou fazer aquela gameplay aí, marota, que todo mundo gosta. Vamos mostrar aqui pra vocês. Eita, o som ficou bugado, mas tá bom. Vou mostrar a skin primeiro. Vou mostrar no Battle Battle, nos Battle Battle, fica melhor. Deixa eu colocar a skin. Muito bonita. Eita, o solo game não quer funcionar. Deixa eu ver o negócio aqui, rapidão. Essas placas de captura é complicado, minha família. Nada, o som não quer pegar. Pelo menos eu não tô ouvindo. Deixa eu ver o negócio lá. Nossa, o som tá funcionando assim, família. Eu que sou louco. Olha aí, ó. Conectado no meu fone. Meu fone desconecta direto, família. Eu não acredito que eu fiz isso, não. Cadê? Vamos conectar. Agora eu vou ouvir, ó. Olha aí, ó. Opa, agora eu tô ouvindo. Nossa, o Git, cê é louco. Vamos lá, Naga. Já vamos agora. Vamos aqui jogar uns Battle Battle. Deixa eu ver a HUD, né? Pra não fazer besteirinha. Cadê o medo do Battle Royale? Já tá certinho. Bora, bora. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos. Vamos preencher, eu vi a voz dele. E é isso. E a gente vê aí essa nova skin. Família, eu não vou fazer uma gameplay total pra mostrar toda a gameplay. Eu vou só mostrar a skin, porque o intuito desse vídeo aqui não é fazer uma gameplay sem mostrar. Olha como que tá bonito, ó. Nossa, tá muito bonito, olha. Cara, esse skin tá muito bonito, olha. Caraca, que skin lindo. Olha a mão dela, vamos ver a voz dele. Bem feito. Bem feito. Coloque a voz do chat. Coloque a voz do chat. Ah, não. É isso, nossa, beleza. Sobe aqui. Sobe aqui. Vamos dançar. Vamos dançar. Vamos ver aqui, olha. Caraca, eu não baixei nada, Família. Qual é a fita? Tá legal, hein? Curte esse skin, mano. Tá muito lindo, velho. Quem quiser tentar a sorte aí, pra ter certeza, de 4 mil quadpoints pra cima aí, pra ter certeza. Agora, se quiser arriscar a sorte, você vai conseguir. Inclusive, esse skin tá muito bonito, eu vou sair aqui. Não, vai ver a punição. Que eu ainda saí no lobby. Interessante, né? Como eu tava falando, muito bonito esse skin. Gostei bastante, tá? De parabéns. Se vocês quiserem ver as outras skins, deixa aí nos comentários aí, que eu faço. Se esse vídeo bater aí, 300 likes, tiver muito comentário, eu faço as outras também. Esses eventos aqui, é um novo tipo de loot box. Essa Hades, inclusive, ela tá muito bonita, tá? Tanto a Hades, quanto essa SM10, inclusive, ela até parece parceria com o Diablo, porque ela tá igualzinha aí, o do Diablo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele likezão aí. Tamo junto, valeu, é nóis e fui. Tchau, tchau.